Obrigado. 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 Amém. 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 O que éste é? Amém. 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 Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. 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 Um minuto. Um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto. Vamos lá. 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 Vamos lá.